O YouTube removeu a live feita por Jair Bolsonaro no célebre encontro com embaixadores. A transmissão feita por Bolsonaro no mês passado durante o evento foi colocada em dúvida, sem provas, a transparência do sistema eleitoral brasileiro. O YouTube confirmou ao UOL que foi a plataforma quem excluiu o vídeo. Segundo representantes da empresa, faz parte das políticas de integridade eleitoral proibir conteúdos com informações falsas sobre fraude generalizada, erros ou problemas técnicos que supostamente têm alterado resultados de eleições anteriores, após os resultados já terem sido oficialmente confirmados.